Muito obrigado, viu, de você nos acompanhar. Já desde o começo lembrei do seu caso. Show de bola, olha aí. Digamos assim que eu comecei bem aqui pelo Instagram, já estava respondendo algumas coisas pelo YouTube e já começo com uma pessoa que já acompanha o nosso conteúdo. Espero que goste e falo pra você também. Fica à vontade pra perguntar. E já afirmando, toda segunda-feira, hoje está sendo às seis da tarde, mas eu vou procurar estar toda segunda-feira às sete da noite porque eu acho que esse horário é um horário bacana que dá tempo de você sair do trabalho. Isso, justamente. E a gente vai ajustando. Mas toda segunda-feira nós temos um compromisso agora de estar junto e eu vou estar aqui sempre. Se acontecer outra coisa com você, que você queira lá, marca e fala segunda-feira eu vou perguntar pro Davi e pode fazer isso que você fez. Você pode me... Beleza, tá? E se você usar alguma coisa que você está consumindo material, você coloca aqui também, tá? Num dia, você pode me chamar e eu vou aceitar você aí pra gente ter esse bate-papo. Se você usar alguma técnica, alguma coisa, alguma ajuda que eu passo, você também coloca aí. E já falar que essa live que você está participando, tá? Você vai aparecer também em outras plataformas, beleza? Você vai aparecer também no YouTube, tá? Mas não hoje. Ela vai ficar gravada em outro momento. Eu vou disponibilizar lá pra que mais pessoas vejam também. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro e às vezes a gente pode ajudar. Beleza? Tudo jóia pra você? Tudo bem pra você? Então tudo bem pra mim também. Foi um prazer conversar com você e conhecer você pessoalmente. Valeu. Eu que agradeço. E se tiver alguma coisa, anota lá e deixa. Segunda-feira eu vou perguntar pro Davi. Valeu? Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau. Que show de bola. Show de bola. Vamos lá. Agora, eu não sei... Vamos ver se tem mais alguma pessoa aqui que a gente pode conversar e vamos para a próxima. Lá. Você viu aí, pessoal, que no caso dela, da Itayana, ela teve essa dificuldade, mas ela já tem alguma experiência, ela tá aí na busca. É uma pessoa que, pelo jeito, tá dedicada. Acompanha nossos vídeos. Eu gostei muito da participação, viu? Gostei muito mesmo da sua participação. Beleza? E se você tem uma dúvida também, igual ela, deixa aí nos comentários ou pode me chamar no ao vivo, viu, gente? Você pode me chamar e eu vou ter o maior prazer de conversar com você e sanar essa dúvida sua. Beleza? Vamos... Eu vou tentar outra pessoa aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Eu apertei aqui um botãozinho errado. Ninguém mais. É isso aí. Ninguém mais. Então, o meu muito obrigado a você, Tainá, que participou. O meu muito obrigado a quem deixou as perguntas aí. Se você tá vendo isso no gravado ou vai ver no gravado, deixa aí nos comentários a sua pergunta, o seu questionamento. se for possível, anote e já deixe o nosso compromisso aí para a próxima segunda-feira. Eu vou tentar estar aqui com vocês. Acredito que na próxima segunda-feira será às 19 horas. Tá bom? Às 19 horas. E eu vou procurar trazer isso toda segunda-feira com vocês. Então, YouTube, Facebook, aqui no Instagram e o Telegram. O Telegram é onde eu tenho um canal onde eu passo áudios direto ou outros conteúdos para vocês. Beleza? Eu vou procurar deixar na descrição do vídeo lá. Se você não teve oportunidade de assistir esse vídeo, vai ficar disponível no YouTube e talvez a gente coloque também no Facebook para vocês poderem participar. Valeu? Dou pergunta pro Vete. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Foi um prazer exato conversar com você, Tainá. Valeu. Forte abraço a todo mundo. Até mais. Vamos encerrar. Tá aí. Tá aí, gente. Essa foi... Você também tem a oportunidade de participar ao vivo conosco. Igual foi uma chamada aqui pelo Instagram. Foi isso. Foi no Instagram. É bem mais fácil de você... Desculpa. Entrou um mosquitinho aqui no meu olho. É bem mais fácil de você participar conosco através do Instagram. Você pode entrar e me chamar. Me chamar pra bater um papo comigo ao vivo. Valeu, gente? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, anote-se essa dúvida e pergunte pra mim numa segunda-feira aí ou embaixo de cada vídeo porque eu leio, procuro ler todos os comentários. Valeu? Eu quero fazer só o lembrete do Facebook, do Instagram e daqui do YouTube. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até segunda-feira. Valeu. Um abração.